O Batismo e o Novo Nascimento Nosso versículo inicial se encontra no livro histórico de João, capítulo 3, versículo 7, nova versão internacional Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito É necessário que vocês nasçam de novo Glória a Deus Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado Selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus Povo abençoado, mais do que vencedores em todas as circunstâncias Igreja sem ruga e sem mácula Meus amados irmãos, hoje mais uma vez vamos trazer à tona esse entendimento acerca do batismo E de fato é assim, é no singular O Batismo Você já vai entender porque eu estou falando isso É o batismo e o novo nascimento Vamos trazer à tona porque, claro, esse é um assunto palpitante, muito interessante Mas também é bom trazermos sempre à tona esses raciocínios Porque muitos irmãos, graças a um bom Deus, vem se achegando à palavra da verdade E a gente vem recebendo muitas mensagens de pessoas felizes com a revelação da graça Porém, muito confusas com certos pontos da graça Então, esse assunto do batismo, do novo nascimento É um dos assuntos que mais trazem dúvidas ao coração dos irmãos E por causa de quê? Por causa das más interpretações do sistema religioso Que insiste em dizer que não é apenas um batismo Que são vários, diversos, incontáveis batismos Ou seja, cada pessoa teve ou tem que ter o seu batismo Esse batismo do sistema religioso Ele é derivado do batismo de João Que, por sua vez, também foi o batismo dos discípulos de Jesus de Nazaré Vocês podem notar que o próprio Jesus, ele não batizava Gente, isso é uma coisa muito interessante E a Bíblia, ela registra isso Veja, eu não vou entrar muito nesses detalhes Porque eu quero tratar de outros pontos hoje Mas se você quiser entender com profundidade a questão do batismo Vou deixar um link na descrição do vídeo no YouTube Você está assistindo pelo YouTube na gravação? Você vai encontrar na descrição do vídeo Um link da nossa playlist sobre o batismo Há diversos estudos ali a respeito desse assunto Você tem que se aprofundar nisso para você entender bem Claro que hoje vamos falar do assunto Mas eu vou falar de maneira um pouquinho mais superficial Ou seja, eu não vou entrar tanto nos detalhes Mas em um desses estudos, ou em alguns deles Vocês vão encontrar essa passagem Onde diz que os discípulos de Jesus batizavam No mesmo modelo de João Batista Só que diz assim Jesus, porém, não batizava Isso é muito interessante O irmão cristiano, por que Jesus não batizava? Alguns vão dizer o quê? Não, porque ele era o mestre Ele era, vamos dizer assim, o chefe Então ele mandava os discípulos batizarem E ele mesmo ficava só olhando Ele não queria ter trabalho Eu pergunto Isso combina com a história de Jesus? É claro que não, né? Jesus disse que veio para servir Não ser servido Percebeu? Então Jesus jamais usaria essa prerrogativa Olha, eu sou aqui o líder Batizem vocês Eu vou ficar aqui só olhando Porque eu sou o chefe Não, Jesus não era assim Tanto que Jesus lavou os pés dos discípulos E Pedro nem queria que ele lavasse o dele Aí ele disse o quê? Olha, se você não permitir que eu lave o seu pé Você não tem parte comigo Então, perceba Que Jesus não tinha esse espírito De ser o líder O manda-chuva Eu que mando aqui Batizem vocês aí Se virem aí Não, isso não combina com a história de Jesus Então, por que Jesus não batizava? Na verdade Ele deveria ser o primeiro a batizar as pessoas Nas águas Mas por que ele não fazia isso? Porque o batismo nas águas Não era o batismo dele Foi o primeiro batismo de João E o batismo dos seus discípulos Então os discípulos de Jesus Começaram a batizar no mesmo modelo de João Então eles, por assim dizer Eles imitaram, entre aspas, João E faziam aquele batismo Que era transitório Batismo nas águas Foi um batismo transitório O próprio João Batista disse isso Ele disse Olha, eu batizo com água Para arrependimento dos pecados Mas aquele que vem após mim Batizará vocês com o Espírito Santo E com fogo Espírito Santo para os eleitos Fogo para os filhos da perdição Porque fogo é juízo Fogo na Bíblia simboliza juízo Então o batismo com o Espírito Santo Para os eleitos de Deus E o juízo, fogo Então o juízo foi o batismo Entre aspas Da perdição Então João diz que o batismo de Jesus Não era das águas Não tem nada a ver Por isso que Jesus não batizava Não era o batismo dele Os discípulos sim Batizem aí Porque era uma espécie de ritual de iniciação Inclusive os discípulos Depois da cruz Continuaram batizando Continuaram naquele ritmo Por quê? Porque a revelação do verdadeiro batismo Veio bem posteriormente com o apóstolo Paulo Tanto que o próprio Paulo Que teve o encontro com o Senhor Jesus Posteriormente aos discípulos de Jesus Então ele mesmo, Paulo Batizou também Ele diz isso Eu batizei fulano Batizei cicrano Não me lembro se batizei algum outro Porque o Senhor na verdade Não me enviou para batizar Paulo fala isso Porque Paulo teve Posteriormente a sua conversão A revelação da graça Paulo disse que foi levado ao terceiro céu E ouviu palavras inefáveis Então essa revelação da graça Que ele recebeu diretamente de Jesus Obviamente ali Havia também o entendimento Do verdadeiro batismo O batismo que Jesus Inclusive Já havia feito Entende? Então Paulo Tendo esse entendimento Ele disse Olha O Senhor não me enviou para batizar Sabe? Eu aprendi a batizar Porque eu vi aí os discípulos batizando Mas na verdade o batismo é outro E vamos ler aqui o Paulo falando Sobre o verdadeiro batismo E você vai entender Por que eu estou falando O batismo Não são os batismos Entende? E o consequente novo nascimento As dúvidas Repito Que as pessoas têm Em relação a isso É por causa Do entendimento Do sistema religioso Como eu falei Esse entendimento De que são diversos batismos Cada um tem o seu E que é o batismo Ainda nas águas de João Para limpar os pecados Olha que loucura Na cruz foi o fim do pecado Está escrito em Hebreus Capítulo 9 Versículo 26 O Senhor por sua morte Aniquilou o pecado Água nenhuma hoje Limpa pecado de ninguém Aquilo é um simbolismo religioso Fez sentido antes da cruz Depois da cruz Apesar de os discípulos Continuarem batizando Já não fazia mais sentido Mas repito Esse entendimento Não veio no iniciozinho da igreja Logo nos primeiros dias Veio depois Com o apóstolo Paulo Na revelação da graça O entendimento De que o verdadeiro batismo Já havia acontecido E o novo nascimento também Agora a questão É que a religião Hoje diz Que a pessoa Tem que se batizar Nas águas Que é um batismo Retrógrado Um batismo Diante da cruz Simbólico Que na verdade Não limpava nada E além disso A pessoa tem que aceitar Jesus No caso antes A pessoa aceita Jesus Que é um conceito Que não existe na bíblia Que é isso Irmão cristiano Eu não estou novo na graça agora Como assim você me surpreende Com essa revelação De que não existe aceitar Jesus Pois é Eu vou deixar na descrição do vídeo Um link Nosso Sobre eleição e predestinação Dentro desse link Da eleição e predestinação Vocês vão encontrar Um estudo Sobre o aceitar Jesus O blasfemo Conceito de aceitar Jesus Então assistam a esse estudo E na verdade Eu convido vocês A assistirem Toda a playlist De eleição E de predestinação Para vocês entenderem isso Não existe aceitar Jesus Mas 99,9% Do sistema religioso Diz que sim Que você tem que aceitar Jesus Entre aspas Aí sim Você entra na classe Dos catecúminos Se prepara para o batismo Aí você vai e se batiza E você faz a primeira comunhão Faz isso Ou participa da primeira Santa ceia Entre aspas Enfim Tudo isso Para que você Então Tenha nascido De novo De fato Gente Não existe Uma Vírgula Sequer Na bíblia Sobre isto Tá Ser nova criatura Nascer de novo Não tem absolutamente Nada a ver Com você Aceitar Jesus Em uma denominação Participar da classe XYZ Se batizar nas águas Tomar santa ceia Fazer comunhão Isso e daquilo Esqueçam isso Inclusive recentemente Eu vi Apareceu uma rede social Dessas aí De uma igreja Entre aspas Uma denominação No caso Onde as pessoas Iam se batizar Nas águas Se batizar Entre aspas Mais uma vez E as pessoas Vestiam uma camisa Todas elas Vestiam uma camisa Uma camiseta Escrita assim Eu nasci de novo Era o uniforme De batismo Da pessoa Então todos Que estavam ali Para se batizarem No tanque Eu não lembro Se era um tanque Se era uma piscina Eu não lembro agora Mas as pessoas Estavam ali Eu vi aquela foto E achei interessante Aquilo Eu falei Tá vendo O conceito O conceito De que a pessoa Vai nascer de novo Quando ela sair Daquela água Porque o pensamento Do sistema é esse Você antes de entrar Naquela água Batismal Você é uma velha Criatura ainda Aí você entra Na água batismal O pastor O bispo O padre Seja lá quem for Coloca você ali Na água Ou então Joga água na sua cabeça Aí depende do modelo De batismo Que eles têm aí fora E aí a pessoa A partir daquele momento Agora você nasceu de novo Então todos entravam ali Naquela piscina Ou no tanque Sei lá onde Com aquela camiseta Eu nasci de novo Então veja Esse negócio de batismo É uma cerimônia bonita? Sim, é É algo emocionante? Sim Muitas pessoas se emocionam Oh, batismo Agora eu sou a nova criatura Eu nasci de novo Só que todo esse entendimento É extra-bíblico Ele não tem nada a ver Com a Bíblia Então por isso que os irmãos Que vão se achegando à graça Começam a ter contato Com a palavra Com a revelação Eles ficam confusos Irmão cristiano Eu estou aí ouvindo O irmão há tanto tempo Eu não vejo você Falar de batismo Eu não vejo você Convidar alguém Para a cerimônia do batismo Na igreja Entende? E aí Quando que a pessoa Se torna nova criatura então? Porque eu não vejo O irmão batizar Então vamos caminhar Um pouco nesse conhecimento E entender Muitos, claro Vão relembrar Porque já conhecem E muitos vão passar A conhecer a partir de hoje O verdadeiro batismo E o que é o novo nascimento Tá bom? Então vamos lá Abençoados Vamos lá Há dois tempos distintos Basicamente Precisamos, portanto Encarar os textos bíblicos Dentro desses contextos de tempo Então basicamente Existe antes E depois da cruz Antes da cruz Por sua vez Há dois tempos Porque é o tempo Da criação Até Moisés E de Moisés Até Jesus Porque Moisés Trouxe a lei E da cruz em diante Também dois tempos Da cruz Até o ano 70 Quando houve a segunda Nós lemos Nós lemos João 3 Vamos ler então Um trecho Do contexto aqui Onde as pessoas Trazem para o tempo atual Tirando do seu contexto temporal Esse texto aqui Essa passagem Muito interessante Vamos então Aplicar ela corretamente Para você entender Vamos lá Vamos ler o contexto Então Nós lemos João 3 Vamos ler então Do 1 ao 6 Agora Vamos lá Havia um fariseu Chamado Nicodemos Uma autoridade Entre os judeus 2 Ele veio a Jesus A noite e disse Mestre Sabemos que ensinas Da parte de Deus Pois ninguém pode realizar Os sinais miraculosos Que está fazendo Se Deus não estiver com ele 3 Em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade Ninguém pode ver O reino de Deus Se não nascer de novo Olha só 4 Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer Sendo velho É claro que não pode entrar Pela segunda vez No ventre de sua mãe E renascer Olha o pensamento Do Nicodemos Um pensamento Absolutamente Carnal Ele não pensou Do ponto de vista Do espírito Jesus estava falando Do espírito Não da carne Interessante Não é abençoados Olha O pensamento Do sistema religioso Hoje É carnal também Eles não tem A mente de Cristo Manifestada Em suas mentes Por isso que o pensamento É carnal A teologia deles É carnal Por isso que eles Vivem misturando Os pactos Não entendem As coisas de Deus Nicodemos não entendeu O que Jesus falou Ué, como assim Eu vou voltar Para o ventre Da minha mãe Isso não faz sentido 5 Respondeu Jesus Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar No reino de Deus Se não nascer Da água E do espírito Ou seja Jesus não está Falando da carne O Nicodemos Não estou falando De carne Não estou falando De ventre materno Eu estou falando Do espírito Tem que nascer Da água E do espírito Ah, irmão cristiano Agora eu te peguei Aí, ó Está vendo? Tem que nascer Da água Isso é ser batizado Nas águas? Talvez Antes da cruz Sim Só que mais uma vez Antes da cruz Era um batismo Transitório Era um batismo Simbólico De limpeza simbólica A limpeza Verdadeira Foi feita Na cruz Já vamos chegar lá Então nascer Da água Não é água física É você nascer De Cristo Já vamos chegar lá 6 O que nasce Da carne Nicodemos É carne Então não é Voltar para o ventre Da mãe Isso é segunda carne Mas o que nasce Do espírito É espírito Olha que palavra De Jesus Nicodemos Você não está pensando Com o pensamento espiritual Não é o pensamento De Deus Que está na tua mente Você está encarando O que eu falei De maneira carnal Não Eu estou falando De espírito Nascer da água E do espírito Veja, amados Todos ali Naquela ocasião Naquele tempo Olha a importância Do contexto temporal Lembrem-se Que Jesus Estava antes Da cruz Jesus de Nazaré Eles estavam Embaixo da lei Antes da cruz Aquela coisa toda Então todos ali Ainda haviam nascido Apenas da carne Por que Irmão cristiano Porque todos Estavam espiritualmente Mortos Os filhos de Deus Tinham espírito Sim Mas o espírito Estava Morto Como assim Irmão cristiano A palavra Não fala de espírito Morrer O próprio irmão Já falou isso É verdade Amados E repito Espírito não morre Não no sentido De ir para o lugar Dos mortos De ficar preso No Hades Como acontecia Antes da segunda Vinda de Cristo Veja Não Não é neste sentido A palavra morte Ela tem muitos sentidos Então não é apenas Você perder a vida A sua alma Ficar no Hades Repito Como acontecia Antes do ano 70 Não é isso A morte espiritual Nós encaramos Como a inoperância Do espírito Ele não opera Não operava Antes da cruz Porque estava morto Não havia a presença Do espírito santo Na vida do povo de Deus A obra que Cristo fez Na cruz Não tinha sido feita ainda Eles estavam debaixo Do pecado Da lei Aquela coisa toda Todo aquele contexto De maldição Então O espírito Não operava Não havia operação espiritual Por isso Inclusive Que eles precisavam Da lei Como condutora No caso Apenas os judeus Que tinham a lei Para guiá-los Por que eles precisavam Da lei? Porque eles não tinham A direção do espírito O espírito Estava morto Percebeu? É inoperante Não é literalmente Morto Indo para o Hades Ficando preso no Hades Não existe isso Espírito Neste sentido Não morre É inoperância Pense por exemplo Vamos usar aqui Uma metáfora Pense num carro Quando você liga o carro De repente o carro está frio Está com problema Alguma coisa Ele morre Não é verdade? Por que você diz que o carro morre? Pelo menos aqui no Brasil Usa-se essa expressão Ah, o carro morreu Ué, o carro foi para o Hades? O carro foi para a sepultura? Não Ele ficou inoperante Porque o motor tem algum problema Então o motor se apagou Ali e tudo mais Entendeu? Então o sentido do espírito É mais ou menos esse É inoperância O espírito não atuava Não havia a presença Do espírito santo Habitando dentro Do povo de Deus Então eles precisavam Da lei como condutora Para guiá-los Segundo a carne Não segundo o espírito Então todos ali Haviam nascido Apenas da carne Por isso inclusive Amados Que o apóstolo Paulo Chega a dizer Que mesmo os eleitos De Deus Estavam em pé De igualdade Com a perdição O Paulo fala isso Nós também Éramos por natureza Filhos da ira Ora Como assim os eleitos São filhos da ira? Por que? Porque antes Eles estavam debaixo do pecado Como os da perdição Estavam mortos espiritualmente Então veja Os filhos da perdição Não tinham E não tinham espírito Eles são apenas Alma vivente Tá? Então se você Tem espírito Mas o seu espírito Está morto Ou seja inoperante Então você também Está vivendo Só como alma vivente Por isso que Paulo fala Nós também éramos Como os filhos da ira Estávamos também Presos nesse sistema De morte No caso antes da cruz Morte espiritual Perceberam? Então todos Haviam nascido Apenas da carne Aí Jesus fala Olha Para vocês experimentarem O reino Herdarem o reino Terem a vida eterna Terem salvação Vocês tem que nascer Do espírito Nascer da água Irmão Cristiano Isso é ser batizado No batismo de João? Não Nascer da água É nascer A partir de Cristo Nascer de Cristo É nascer da água E do espírito Então O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo Que todos eles Precisavam passar Por um processo De transformação Porque antes Eles eram Apenas carne A semente Má da perdição A boa semente Os predestinados Que pertenciam A salvação Repito Todos estavam Em pé de igualdade Porque os da perdição Não tinham espírito E os da salvação Tinham seus espíritos Inoperantes Então estavam iguais Então os eleitos De Deus Precisavam nascer Do espírito Agora observem Um detalhe Muito importante Para vocês entenderem O que eu estou falando aqui Prestem bem atenção Jesus Aqui nesse texto Falando para Nicodemos Ele não estava Falando de algo Que as pessoas Deveriam fazer Entendam isso Este raciocínio De que você Que tem que decidir Sabe Olha Você tem que nascer de novo É uma iniciativa sua Veja Esse pensamento É do sistema religioso Enganador Não há nada Na bíblia Sobre isso De você decidir Eu decido Aceitar Jesus Veja Note que isso é Altivez humana Altivez humana Eu que decidi Aceitar Jesus Eu decidi Crer em Deus Eu decidi Me batizar Eu tenho Livre arbítrio Para isso Eu Tudo eu 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 é carne Então este é um pensamento Religioso Carnal Jesus Para Nicodemos Não estava Falando de algo Que as pessoas Deveriam fazer Cada uma Por si Não Jesus Estava falando De algo Que ele Jesus Faria Por todos Os eleitos De Deus Percebeu a diferença Então Ser batizado E nascer De novo Não é uma atitude Individual De cada pessoa Que usa o seu Suposto Livre Arbítrio Esqueçam isso Não é isso O verdadeiro Batismo E o novo Nascimento Foi uma atitude De Jesus Para nós Ele fez a obra Para todos De uma vez Por todas Então veja Você Não nasceu De novo Quando você Aceitou Jesus Na denominação XYZ Não Você não nasceu De novo Quando você Se batizou Entre aspas No tanque Na piscina Na praia Na igreja X Negativo Entende Os irmãos Da igreja primitiva Que nasceram Antes da cruz Eles sim Nasceram de novo Porque eles eram Velhas criaturas Antes da cruz E a partir da cruz Se tornaram Novas criaturas Mas veja Não por uma atitude Deles Não por uma decisão Religiosa deles Não Foi pelo que Jesus Fez Isso que eu estou falando Agora é fundamental Para você entender Essa questão de hoje Eu vou repetir Amados Vou falar mais uma vez O que Jesus Falou para Nicodemus Ele estava falando De algo Que ele faria Não de algo Que as pessoas Por sua iniciativa Deveriam fazer Não Ele estava dizendo O seguinte Nicodemus É necessário Nascer de novo Só que veja Nicodemus Não é você Que tem que nascer De novo Por sua própria escolha Eu que vou fazer isso Entendeu Claro que Jesus Não falou isso Para ele Por quê Porque essa revelação Viu depois Com o apóstolo Paulo Entende Depois que veio Essa revelação Mas o que Jesus Diria Para Nicodemus Se ele fosse falar Toda a verdade Naquele momento Não era o momento De falar toda a verdade Por isso que ele não falou Mas se ele fosse falar Ele teria dito isso Nicodemus Eu que vou fazer Essa obra O batismo E no caso O novo nascimento O nascer da água Que é nascer de mim E consequentemente Do espírito Eu que vou fazer isso Por você E por todos os meus Pegou? Percebeu? É isso Então foi ele que fez Tudo de uma vez Por todas Por isso que é importante Você ter o contexto Temporal na sua mente Para você entender Que antes Jesus ainda não tinha feito Quando ele falou Aquilo para Nicodemus Ele não tinha morrido ainda Não tinha ressuscitado Então Tanto Nicodemus Quanto os demais eleitos Ainda não tinham nascido A partir dele Da água Amados Olha só Jesus é a água Quando o apóstolo Paulo Fala por exemplo Todos nós Que fomos batizados Em Cristo Quando você vai No texto em grego A palavra batizado É imerso A palavra em grego Significa isso Ou seja Fomos imersos Em Cristo O que é ser imerso Então por exemplo Você está numa piscina E você vai para debaixo Da água Então você Está imerso Na água Percebeu? Então estar imerso Em Cristo É isso É você ser eleito De Deus E você estar Na nova aliança Porque na cruz O Senhor Imergiu Todos os filhos Dele Nele Ele é a água Então quando Paulo Fala todos Que fomos batizados Em Cristo É imersos Em Cristo Ou seja Nós estamos Submersos Na água Que é Cristo Perceberam o ponto? Vai vendo isso aí Observe aqui Só para não ficar Nas minhas palavras Efésios 5 25 e 26 Maridos Amem suas mulheres Assim como Cristo amou a igreja E se entregou A si mesmo Por ela Para santificá-la Tendo-a purificado Pelo lavar Da água Mediante A Palavra Eu pergunto Eu pergunto Quem foi A palavra Encarnada É só você Raciocinar Dois segundos A palavra Encarnada Foi Jesus O verbo Se fez carne Verbo É palavra A palavra Se manifestou Em carne A palavra É a água De purificação Então Nós Já nascemos Imersos Em Cristo Você está Debaixo D'água E essa água É Jesus E você já Nasceu assim Entende? Porque o batismo Foi lá na cruz Não é o batismo Na igreja X YZ Não é você Deitar no tanque Batismal Ali da batista Da assembleia Da igreja católica Não sei do que Não A católica Joga aguinha Na cabeça Ou a outra Vai na praia A outra Vai no rio Não sei aonde Eu particularmente Passei por três batismos Entre aspas Eu fui batizado católico Então o padre Jogou uma aguinha No meu cucuruto Aqui Aí depois Fui batizado Pentecostal No rio Num rio chamado Mazomba Quem é do rio Aqui deve conhecer Principalmente quem é Do município de Itaguaí Eu fui batizado Entre aspas Pentecostal Lá no Mazomba Aí depois Fui para a igreja batista Eles não aceitaram Meu batismo pentecostal Eu falei Pastor Eu já sou batizado Eu batizei lá Pentecostal No rio Pastor Não Aqui não aceitamos Batismo pentecostal Aí eu fui Me deram outro banho Na igreja batista Aí fui lá no batistério Batista Enfim Eles me deram três banhos Que não adiantaram de nada Porque na verdade Eu já estava debaixo d'água Porque eu já tinha nascido em Cristo Porque eu já tinha nascido Da água Aliás Na água Nós já nascemos na água Olha só que interessante Os irmãos da igreja primitiva Nasceram dela Porque eles estavam antes da cruz Nós já nascemos nela Olha que coisa linda Ou seja A água é Jesus Jesus é o verbo Que se fez carne O verbo é a palavra A palavra é a água Perceberam como uma coisa Leva a outra? Então todos os escolhidos De Deus De uma vez por todas Nasceram em Cristo Nasceram da água E do Espírito A partir da cruz Então gente Vou repetir Não existe referência bíblica Sobre aceitar Jesus Na igreja X Se batizar no batismo de João Na igreja X Não tem isso na palavra Gente Tem sim Antes da cruz O batismo de João Depois o batismo Dos discípulos de Jesus Que seguiram o ritmo de João E eles seguiram Inclusive Posteriormente A cruz No início da igreja primitiva Nós vemos ali Registro De batismos em águas Acontecendo Porém A revelação Do verdadeiro batismo Veio posterior a esse tempo Como o apóstolo Paulo E ali então O Senhor Jesus Ressuscitado Revelou a Paulo O que ele fez na cruz Paulo Eu batizei Todos na cruz Todos os meus escolhidos Desde diante da fundação do mundo Nasceram da água E do Espírito A partir da cruz E se tornaram Novas criaturas Então gente O novo nascimento Não é Vou dizer de novo Uma iniciativa da pessoa Eu decidi Nascer de novo Eu aceitei Jesus Eu isso Eu aquilo Isso é a altivez humana É a altivez religiosa O novo nascimento Aconteceu na cruz E nós inclusive Já nascemos Como novas criaturas Já nascemos Na água Que é Cristo Imersos nele Então não é Batismo da igreja X Batismo de João Água Não é isso Esqueçam isso A partir da cruz Todos os eleitos de Deus Nasceram de novo Ou seja Aqueles que estavam Só como carnes Haviam nascido Apenas em carne Ou da carne No caso Eles nasceram então Do Espírito Passaram a estar em Cristo Passaram a estar Submersos em Cristo Perceberam? Ou seja Eles nasceram De novo Se tornaram Novas criaturas Nós não nos tornamos Nós já nascemos Como novas criaturas Segunda de Coríntios 5 Do 14 ao 17 Olha só o Paulo Falando dessa transformação Pois o amor de Cristo Nos constrange Porque estamos convencidos De que um morreu por todos Logo todos morreram Olha só Todos morreram Fique-se bem-se em sua mente Todos morreram Irmão cristiano Como assim? Todos os eleitos Veja O sentido de todos aqui São todas as etnias E ou Todos os eleitos De todas as etnias Perceberam? Este é o sentido Tá? Então todos que deveriam Ter morrido na cruz Juntamente com Cristo Morreram Que eram os eleitos Que foram predestinados A serem filhos de Deus Então um morreu por todos Todos os filhos Todos que foram escolhidos Então todos esses filhos Todos esses eleitos e eleitas Morreram na cruz O velho homem Morreu lá Perceberam? 15 E ele morreu por todos Para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou 16 Observem o 16 De modo que De agora em diante Ou seja Eles já estavam depois da cruz A ninguém mais consideramos Do ponto de vista humano Ou seja Não consideramos mais A ninguém etnicamente Não existe esse negócio De judeu Gentil Romano Para Deus não existia Mas isso depois da cruz Gente Tá? Porque na cruz O velho homem morreu Então a etnia morreu lá A carne morreu A velha natureza Morreu na cruz E lembrem-se Todos morreram Ou seja A velha criatura De todos Acabou na cruz Mas irmão cristiano A minha vida está aqui Eu estou vivo biologicamente Eu estou vivo na carne A carne está viva Como você mesmo disse Biologicamente você está vivo Mas do ponto de vista de Deus Você está morto na carne Deus não te conhece como ser humano Então nós estamos seres humanos Nós não somos apenas humanos Perceberam? Nós somos seres celestiais Eminentemente celestiais Agora estamos passando um momento De vida terrena e imaterial Só que ainda assim Deus não nos enxerga dessa maneira Ah, aquele ali é brasileiro Aquele é judeu Aquele é israelense Aquele é africano Deus não vê isso Isso acabou na cruz A ninguém mais Consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes Tenhamos considerado Cristo dessa forma Ou seja Como ser humano Como judeu Agora já não o consideramos assim Olha o que Paulo está dizendo Gente, vocês viram Jesus segundo a carne? Alguns inclusive até andaram com ele Ouviram ele falar Os discípulos principalmente Só que agora não mais o enxergamos assim Ele era judeu Agora ele é Cristo ressuscitado E em nosso tempo Depois do ano 70 Ele é Deus sobre todos 17 Portanto Se alguém está em Cristo Como já expliquei muitas vezes Estar em Cristo É estar depois da cruz É uma questão cronológica De mudança de pacto Então quem estava antes da cruz Velha criatura Os eleitos que passaram a estar depois da cruz Novas criaturas Então estar em Cristo Não é aceitar Jesus na igreja X Estar em Cristo É você estar submerso nele É você estar na nova aliança Como nós já nascemos nela No pacto eterno da graça Como inclusive estudamos na semana passada Então se alguém está em Cristo É nova criação Nova criatura Perceberam gente? Depois da cruz Paulo disse De agora em diante Não conhecemos mais a ninguém segundo a carne Por quê? Porque na cruz o velho homem morreu Um morreu lá Todos morreram Ou seja A cruz é que é o divisor de águas aqui Ser nova criatura É estar depois dela Depois da morte Da ressurreição de Jesus Então estar em Cristo É estar na graça É estar submerso nele Então todos nós Já nascemos nele Já somos novas criaturas Já nascemos assim E aqueles irmãos da igreja primitiva Se tornaram novas criaturas As coisas antigas passaram Eis que surgiram coisas novas Glória a Deus A graça é feita de coisas novas Glória a Deus Então abençoados Todos foram batizados na cruz Por isso que eu falei no início O batismo Você lembra o que eu disse? Olha Guardem essa informação É no singular É o batismo Por quê? Porque foi um só batismo Para todos os filhos de Deus Então amados Veja Não existem diversos batismos Ah eu tive o meu A abençoada Juliana Teve o dela O irmão João Teve o dele O irmão Cicrano Teve o dele A Mariazinha Teve a dela Não Um só batismo Para todos De uma vez por todas Esse foi o verdadeiro batismo Não tem sentido Você jogar alguém hoje No tanque de água Para limpar pecado Ou para a pessoa se confessar Ou para mostrar que nasceu de novo Isso é bobagem A humanidade nasceu de novo Os eleitos A boa semente Então quando eu digo humanidade Me refiro a todas as etnias Porque os eleitos estão em todas elas Então neste sentido Levando em conta apenas os escolhidos de Deus A humanidade nasceu de novo Depois da cruz Porque o velho homem morreu Esse foi o verdadeiro batismo Olha Paulo falando sobre isso Romanos 6, do 1 ao 7 O que diremos então? Continuaremos pecando Para que a graça aumente? De maneira nenhuma Nós, os que morremos para o pecado Como podemos continuar vivendo nele? Irmão Cristiano Eu quero entender essa questão do pecado A visão da graça sobre isso Vou deixar também na descrição do vídeo O link da nossa playlist A respeito do pecado Há diversos estudos ali sobre esse assunto Você vai entender perfeitamente É só assistir aos estudos Com tranquilidade Conferindo coisas espirituais na palavra Etc Com calma Você vai entender perfeitamente esse assunto Três Ou vocês não sabem Olha a pergunta de Paulo Uma pergunta retórica Ou vocês não sabem Que todos nós Que fomos batizados em Cristo Lembram-se do que eu falei Imersos em Cristo Batismo no grego É imersão Então Vocês não sabem Romanos Que todos nós Que fomos imersos em Cristo Jesus Fomos imersos Imergidos em sua morte Olha só Olha só Nós na verdade Romanos Fomos batizados Na morte dele Este foi o verdadeiro batismo Na cruz O Senhor Jesus Matou o velho homem Não só dele Mas de todos os seus escolhidos Para sempre Então Todos os eleitos Foram batizados lá Por isso Paulo escrevendo Aos coríntios Disse Todos morreram em um Vocês estão entendendo Queridos Mas irmão cristiano Tem ali o batismo tal E Felipe batizou Eunuco E não sei o que Assista aos estudos Nossos Sobre batismo Para você entender Isso aí Tá bom Quatro Portanto Fomos sepultados Com ele Na morte Por meio do batismo Por meio da imersão Que imersão Na água Não Em Cristo Ele é a água A fim de que Assim como Cristo Foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também nós Vivamos uma vida nova Cinco Se dessa forma Fomos unidos a ele Na semelhança Da sua morte Ou seja Nós morremos com ele lá Esse for o verdadeiro batismo Certamente O seremos também Na semelhança Da sua ressurreição Sete Seis e sete Pois sabemos Olha só Que o nosso velho homem Foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado Seja destruído Perceberam o ponto Irmão cristiano O que foi o verdadeiro batismo A destruição Do corpo Do pecado A destruição Do velho homem Na cruz O velho homem Foi aniquilado Ou seja Ele deixou de ser Um agente De condenação Ele perdeu O seu poder De matar Os filhos de Deus Acabou Para o velho homem Ele existe Só biologicamente Perceberam Você está lendo Na bíblia Eu não estou inventando Nada aqui Tá bom Se você quiser ler Na sua bíblia Leia Pode ter uma pequena Diferença aqui Ou ali De tradução Nós estamos lendo Aqui na nova versão Internacional Mas o conceito É esse aí O corpo do pecado Foi destruído Na cruz E não mais sejamos Escravos do pecado Pois quem morreu Foi justificado Do pecado Então acabou Essa questão De pecado Nenhum filho de Deus Mais é encontrado Como pecador Isso acabou Na cruz Perceberam Então amados O verdadeiro nascimento Foi isso Porque antes Eles haviam nascido Apenas da carne E Jesus disse o que O Nicodemus Quem nasceu Da carne É carne Só que carne Não herda O reino de Deus Carne não é salva Então Vocês tem que Nascer de novo Só que não é nascer De novo Da carne Como Nicodemus Pensou Não Nicodemus É nascer Da água Que sou eu E consequentemente Do espírito Perceberam o que Jesus Disse para Nicodemus Só que Mais uma vez Diferentemente Do que o sistema Religioso diz Jesus não estava Dizendo Que isso era Uma iniciativa Individual de cada um Jesus estava Dizendo para Nicodemus Que ele Jesus Faria isso Só que aquele negócio Que eu falei agora a pouco Eu vou repetir Ele não disse Porque não era o tempo De dizer Entende? Não era a hora De falar toda a verdade Essa revelação Viria Posteriormente Na revelação Da graça Então ele não falou Toda a verdade Para Nicodemus Entende? Mas ele deixou claro Tem que nascer de novo E é do espírito Nicodemus poderia ter Perguntado E como se dará isso Jesus? Só que não há registro Dessa pergunta Então Jesus não falou nada Então o novo nascimento E o verdadeiro batismo Foi uma iniciativa Total De Jesus 100% Dele Então o homem Não tem participação Nisso Não tem livre-arbítrio Não tem escolha Não tem nada disso Esqueçam isso Sabe? O sistema religioso Insiste com esse negócio De aceitar Jesus E você que escolheu E Deus bateu Na porta do seu coração Ai, meu cristiano Mas está na Bíblia Muitas pessoas me escrevem Querendo debater E tudo mais Você diz isso Mas lá em Apocalipse Diz Eis que estou à porta E bato É o livre-arbítrio Onde tem livre-arbítrio ali? Me explica aí Observe uma coisa Somente os eleitos De Deus Abrem o coração Percebe? Não tem livre-arbítrio Nisso Veja Jesus bater a porta Vamos colocar assim Vamos colocar assim Jesus bater a porta É a palavra sendo pregada Todos ouvem Mas nem todos são eleitos Nem todos vão receber a palavra Mas todos ouvem Só vai abrir o coração Só vai abrir a porta Quem ele escolheu para isso Porque ele é Deus E Jesus Nos dias da sua carne Disse o que? Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o trouxer Sabemos que hoje Ele já assumiu A sua posição de Pai De Deus Criador Ou seja Ninguém pode ir até Jesus Se ele não trouxer Não tem livre-arbítrio Nisso aí Então bater na porta Do coração É uma força de expressão Obviamente Só que é o seguinte Só vai abrir Quem Jesus quer que abra Por quê? Porque o arbítrio é dele A prerrogativa é dele O poder é dele Livre-arbítrio humano Para escolher ser de Deus É altivez humana Entende? Então, amados Não tem isso De você aceitar Jesus Você que decidiu Você que faz Você que acontece Você que se batizou Ou o pastor que te batizou Ou o padre Ou o bispo Esqueçam isso A Bíblia não fala disso A Bíblia fala Do batismo Genuíno Feito uma vez Por todas Para todos Um morreu Logo todos morreram E a morte Que aconteceu na cruz Matou o velho homem O corpo do pecado Foi desfeito Destruído Você leu comigo na Bíblia Não estou inventando Teologia nenhuma aqui É só ler a Bíblia O novo nascimento É isso O velho homem morreu Velho homem era Velha criatura A partir da cruz O novo homem nasceu Espiritualmente Nós já nascemos Nesta condição Porque nascemos Depois da cruz E depois ainda Do juízo Do ano 70 De tudo Já nascemos Com a obra toda Consumada No período Da graça eterna Pacto eterno Da graça Então quando você nasceu Tudo isso Já estava consumado Então você Eu nós Já nascemos Imersos em Cristo Batizados nele Para sempre Porque o nosso velho homem Já nasceu morto Para Deus Está escrito Você leu comigo Então o batismo Foi a morte Do velho homem E o novo nascimento Foi o nascimento Espiritual do povo Aqueles que estavam Antes da cruz Renasceram Da água E do espírito Ou seja Renasceram Espiritualmente A partir de Cristo Perceberam E nós já nascemos Com tudo isso Consumado Então eu não vou dizer Que nós renascemos Não Nós já nascemos Novas criaturas Já nascemos Espiritualmente Vivos Não é por acaso E aí você vai ligar Bem os pontos agora Que Paulo fala Que há um só batismo O que o sistema Interpreta? Haver um só batismo É o seguinte Você não pode Se batizar em duas igrejas No caso Eu já estaria Lascado Porque eu fui batizado Entre aspas Católico Fui batizado Pentecostal E depois batista Então eu estaria frito Já Porque é um batismo Só Eu levei três Não é esse sentido Um batismo É uma morte Pegou? Você leu comigo Romanos 6 O verdadeiro batismo Foi lá Fomos batizados Em Cristo lá Lá foi a morte De todos Então um só batismo Não é que você pode Se batizar na igreja batista E depois não pode Mais na igreja Assembleia Por exemplo Esqueçam isso Gente De igreja Denominação Esqueçam isso O verdadeiro batismo Foi no Calvário Um só Este é o sentido O da cruz Efésios 4 Versículos 4 e 5 Há um só corpo Observe esse detalhe Gente Um só corpo Não são vários corpos Esse único corpo Que somos nós Pegou? O corpo de Cristo Foi batizado Com um único batismo Na cruz Entendeu o conceito De um só batismo? Não é que você não possa Deitar no tanque de água Esqueça isso aí Como eu já disse Há um só corpo E esse corpo Foi batizado Uma única vez Para sempre Há um só corpo E um só espírito Assim como A esperança Para a qual Vocês foram chamados É uma só Há um só Senhor Uma só fé E um só batismo Paulo não está falando De água Esse é um pensamento Ridículo Ele está falando Ele está falando Do calvário Um corpo Um corpo Foi batizado De uma única vez Quem é esse corpo? Somos todos nós Pegou? Então Um só Batismo Ponto final Este único batismo Que foi a morte Do velho homem Trouxe o novo nascimento Para quem estava Espiritualmente morto Antes da cruz Pegou? Então A partir da cruz Todos os eleitos E eleitas de Deus Passaram a ser Novas criaturas E nós Repito Já nascemos Nesta condição Entenderam? Então nós Hoje Já nascemos Imersos em Cristo Batizados nele Cobertos Por sua água Maravilhosa Entendam isso Então não tem a ver Com você ser religioso Fazer isso Fazer aquilo Não É uma condição Que Jesus fez por nós E nos deu pela graça E já nascemos com ela Vocês percebem A inutilidade Da religião Você não precisa de religião De seguir sacerdócio De frequentar templos Feitos por mãos humanas Você não precisa disso Você é filho de Deus Eleito Foi batizado no Calvário É nova criatura já Porque já nasceu sendo assim Abençoado com todas as bênçãos Santo Santa de Deus Mais que vencedores em Cristo É o que nós somos Independentemente de religião De aceitar Jesus Entre aspas Ou não Independentemente disso Isso tudo é contexto religioso A Bíblia fala de outra coisa Então louve a Deus todos os dias Porque você já nasceu Imerso Imersa Em Cristo Eu quero encerrar com Gálatas Capítulo 3 Do 24 ao 27 Assim A lei Foi o nosso tutor Até Cristo Acabou a lei Para que fôssemos justificados Pela fé A fé do Senhor Jesus Não a nossa O sistema indica isso Diz que você que decidiu Ter sua própria fé Não, não existe isso É a fé do Senhor Jesus 25 e 26 Agora porém Tendo chegado a fé Já não estamos mais Sob o controle do tutor Que era a lei Todos vocês são filhos de Deus Mediante a fé De Cristo Jesus Já expliquei muitas vezes No texto em grego Não tem fé em Jesus No sentido de que você decidiu Ter fé em Jesus Não tem isso no texto em grego O texto bíblico Em grego Aparece Fé De Jesus Ou seja A fidelidade de Jesus A obra de Jesus Tá Irmão Cristiano Deixa eu entender isso melhor Como é que funciona isso Vou deixar na descrição do vídeo Um estudo sobre isso Sobre a questão da fé A fé do Senhor Jesus E etc Tá bom 27 Pois Mas os que em Cristo Foram batizados De Cristo Se revestiram Em Cristo Foram batizados Aonde? No batismo de João? Em Cristo Batizados Quando? Na igreja batista Assembleia Universal É isso? Não Onde que nós fomos batizados Que vocês leram comigo Agora em pouco Lá na cruz do Calvário Todos os eleitos Foram imersos em Cristo Na cruz do Calvário Então todos que foram em Cristo Batizados Imergidos nele Se revestiram dele Nós Já nascemos Revestidos de Cristo Olha que coisa maravilhosa Abençoados com todas as bênçãos espirituais A diferença é que antes de conhecermos a graça Nós não sabíamos disso E a palavra da graça nos revelou Esta nossa realidade Já nascemos Imersos em Cristo E novas criaturas Que notícia maravilhosa Isso sim É evangelho Glória a Deus por isso E novas criaturas